Vamos dançar um forró, gente Principalmente nesse povo no destino maravilhoso Ai amor, eu tô com medo dessa solidão Tá demorando pra passar esse desejo que machuca o meu coração Ai amor, eu tô aqui pedindo o seu perdão Eu não sabia que doía desse jeito, nosso amor, nossa paixão Foi aí que eu me machuquei, meu amor eu sofri e chorei Dei amor pra quem não amei, meu castigo eu já paguei Só Deus sabe o que passei num momento de solidão Vem matar a saudade que eu quero você pro meu coração Tô querendo tudo em mim, te sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Tô querendo tudo em mim, te sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Foi aí que eu me machuquei Meu amor eu sofri e chorei Dei amor pra quem não amei Meu castigo eu já paguei Só Deus sabe o que passei Num momento de solidão Dei matar a saudade que eu quero você Pro meu coração Tô querendo tudo em mim Te sentir bem animal Ai, 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 ai É atração fatal Tô querendo tudo em mim Te sentir bem animal Ai, 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 ai É atração fatal Ai, 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 ai É atração fatal Ai, 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 ai É atração fatal Ai, 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 ai É atração fatal Olá, meu amor, já acordou Hoje despertei bem cedinho pensando em você Meu coração tá reclamando Você não me quer, mas quem sabe amanhã tá me amando Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Um arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Olá, meu amor, já despertou Pensando em mim e em nós dois pra viver um grande amor Quem sabe uma hora, quem sabe um dia Vem cá, meu amor, que o teu bem que te quer dia a dia Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Hum, arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta O fogo da minha paixão, minha pimentinha O fogo da minha paixão